Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapêutica, sua terapeuta de plantão. Hoje o assunto é incrível. Você vai melhorar 70 patologias, 70 doenças, fazendo massagem no sentido horário, um ponto perfeito ali da tua perna. Eu vou ensinar tudo, tintim por tintim, cada detalhe, o que significa esse ponto para a sua saúde, qual a funcionalidade que ele tem ali e você vai ficar assim, boca aberta e falar, Amanda, ninguém me contou isso antes. Com certeza, pessoal, só aqui no Pitada Terapêutica. Então, é um ponto que a função dele, energética, tem a ver ali com a medicina chinesa, né? E nós cuidamos muito da energia do corpo humano. E essa energia, quando você move ela, quando você massageia determinados pontos do seu corpo, você está promovendo saúde, sim, ou tonificando ele, nutrindo o teu sangue, ou sedando, dispersando essa energia que está ali parada. Quem gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui, compartilha esse vídeo, vai ajudar muito, 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 muita gente. Então, a função deste ponto que eu vou falar já já, que ponto é este, número 1, ele harmoniza e fortalece e tonifica a energia do baço, o que do baço? Número 2, ele tonifica a energia dos rins e a essência, olha que interessante. Número 3, promove a energia do fígado. Número 4, fortalece a energia dos três canais do in, do pé. Número 5, harmoniza e tonifica a circulação de energia do sangue, eliminando êxtase e esfria o sangue. Olha que interessante. Número 6, harmoniza a energia do estômago, e o triplo aquecedor, o sangião, ali, o médio e inferior, certo? Número 7, transforma a umidade. Pessoal, olha que interessante. Número 8, harmoniza a via das águas. Número 9, harmoniza a energia do útero, da próstata e regula a menstruação. Número 10, acalma a mente. Olha que interessante, pessoal. Número 11, cessa a dor. Número 12, beneficia a mixão. Número 13, regula o útero e a menstruação. E número 14, nutre o in. Agora eu vou falar pra que ele serve, quais são as patologias, doenças ali que lhe ajuda, melhora muito quando você faz a massagem, tonificando, nutrindo o seu sangue neste ponto. Indicações pra que ele serve ali no sentido horário, quando você faz massagem, 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 bastante massagem neste pontinho. Ele ajuda nas afecções do sistema reprodutor, digestório e urinário. Número 2, pré-indigestão. Número 3, anorexia. Número 4, fezes moles com alimentos não digeridos. Número 5, distúrbios inflamatórios intestinais. Número 6, o borborígimo, que é a que é provocado pela deslocação de líquidos ou gases. É um ruído, um barulhinho, né? Desses gases nos intestinos. Número 6, olha que interessante, pessoal. Pra dor e distensão abdominal. Número 7, plenitude torácica e abdominal. Número 8, distensão e embaixamento epigástrico. Quanta coisa! Não tá nem na metade. Olha, pra que mais ele serve, pessoal? Plenitude abdominal, extensão. Número 9, diarreia. Número 10, prurido na gelatália externa. Número 11, dor e distensão nos testículos. Número 12, aminorreia. Número 13, espermatorreia, emissão noturna, né? Número 14, ejaculação precoce. Número 15, impotência sexual. Número 16, menstruação irregular e dolorosa. Número 17, desmenorreia. Número 18, metrorragia. Número 19, leucorreia. Pessoal, são 70 patologias, tem noção? Número 20, menorragia. Número 21, prolapso do útero. Número 22, trabalho de parte difícil. Esse pontinho vai ajudar. Olha que interessante. Número 23, retenção da placenta. Número 24, secreção vaginal. Número 25, infertilidade da mulher. 26, amenopausa. 27, dor no baixo ventre. 28, retenção da urina. 29, disúria. 30, urina turva. 31, incontinência urinária. Hum, gente, agora a gente tá chegando na metade, hein? 32, enurese. 33, cistite. Ele é ótimo. Número 34, prostatite. Número 35, uretrite. Número 36, blenorragia. 37, edemas. 38, hemorroidas. 39, hepatite. 40, ecterícia. 41, hérnia. 42, dores. Ele é ótimo pra alívio de dores no seu corpo. 43, parestesia. 44, enfraquecimento e desequilíbrio motor. 45, paralisia das extremidades inferiores. 46, gota. 47, atrofia muscular. 48, astenia mental. 49, tontura. 50, vertigens. 51, desmaio. 52, chinido. 53, insônia. 54, palpitação. 55, estupor. 56, cansaço crônico. Tudo isso, pessoal. 57, preocupação. 58, sensação de calor. 59, boca seca. 60, tristeza. 61, choro. 62, letargia. 63, amnésia. 64, neralstenia. 65, irritabilidade. Olha aí, pessoal, irritado. 66, eczema. Problemas aí de pele, pessoal. 67, urticária. 68, sudorese noturna. 70, beriberi. O que significa o beriberi? É o corpo que não possui quantidade suficiente da vitamina B1, a tiamina, certo? Ele é bom pra tudo isso. Qual é esse ponto perfeito, mágico, que você vai massagear? É o baço pâncreas 6. A localização do baço pâncreas 6, pessoal, é este pontinho aqui. Você vai massagear. Vou até mostrar pra você, tá vendo? Olha aqui, baço pâncreas 6. Que certinho. Aqui, tá vendo? Um pouquinho pra cima do seu maléolo. Conta quatro dedinhos aqui, tá vendo? Aqui, ó. Viu? Aqui é o maléolo, que é o lado interno da perna, né? Dentro da perna ali, a parte de dentro. Não é o ossinho de fora, de dentro. Aí você coloca quatro dedinhos e vai massagear esse pontinho. Ele ajuda a melhorar todas essas patologias. Patologias. Faça bastante massagem. Ele vai estar nutrindo o seu sangue. Ele vai estar levando nutrição ali. Tá super tônico. Uma massagem no sentido ali, ó. Horário. Vai bem ali no ponto, nessa região que eu te mostrei, certo? No BPC. Baço pâncreas 6. Esse pontinho aqui. Que é o ossinho do maléolo. A partir de dentro do teu pé, certo? Quatro dedinhos, você faz massagem. Pessoal, é incrível. É um ponto pra nutrir o seu sangue. Hoje em dia, nós estamos precisando muito dessa nutrição. Então, fica a dica aqui do meu canal. Incrível. O baço pâncreas, o que faz com que ele realmente fique estabilizado, é você comer em horários corretos ali. Nunca ficar ali com jejum intermitente. Não toma nada gelado. Não tenha preocupação em excesso. Quem não está, né, excessivamente preocupado, tá alisando muito ali o baço. E tá ficando cada vez mais desnutrido o sangue. Então, vamos ajudar aí com uma alimentação raiz logo pela manhã. Ovos caipira das 7 às 9, horário do estômago. Aquele casado ali, a víscera casada com o baço. Então, leva uma alimentação perfeita logo pela manhã. Bem nutritiva. Ovos caipiras, açúcar mascavo, banana da terra, aveia. Pessoal, tudo isso. Eu adoro o doce, né, mas é um doce mais nutritivo. O açúcar mascavo, o mel. Preocupe-se menos. Haja mais. Pratique esporte. Pise na terra. Vá à natureza. Combinado? Essa é a dica aqui do canal. Pitada Terapêutica. Me siga no Instagram, Amanda Pitada Terapêutica. Um forte abraço. Fiquem com Deus e espero ter te ajudado. Um forte abraço. Tchau.